Gio, eu estou aqui no estande do Sesc, nesse espaço reservado aqui na Jornada. Estou com ele, que é poeta, ator, também educador, contador de histórias e é também considerado uma referência na cultura do Mato Grosso do Sul. Ele, quem é o Manoel Marinho, que está aqui ao meu lado, participou ontem e também hoje das atividades, da jornadinha, conversou aí com o público adolescente. Como que foi essa experiência nessa que é a terceira vinda sua aqui para a jornada? Olha, foi uma experiência única, porque falar poesia para mais de 4 mil adolescentes é uma vitória. E eles participam, eles se encantam, o trabalho até se chama Encantares. Inclusive, eu gostaria de falar uma coisa que é uma pré-estreia de um espetáculo, de um livro novo, que eu vou lançar o ano que vem. Então, aqui eu fiz uma pré-estreia desse trabalho e fiquei muito feliz com o resultado, com a resposta do público. Maravilha! Você tem um livro aqui que faz parte, é o sétimo livro seu, Caixinha das Delícias. Vamos pegar aqui, por favor, Emanuel. Que livro é esse? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Olha, esse Caixinha das Delícias é um livro lúdico, onde a criança ou o adolescente, na verdade, é para todas as idades. Ele trabalha com a música, com a literatura, com a palavra, que tem o livro, tem origames, quebra-cabeça, tudo envolvido com a poesia, para encher a casa de beleza, de conhecimentos. É um poema que eu tenho que chama Encher a Casa de Beleza e de Conhecimentos, olhar a cor de um quadro, aquela cor dizer alguma coisa, ler um bom livro, um filme e ser perturbado pelo belo. Plantar uma horta, sabendo que jardim faz bem, ter discernimento da água e do rárido. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Ler além das letras, ver o avesso das palavras, ser com elas e com a música. Maravilha, que coisa linda. E tem também aí uma gaita que te acompanha em todos os momentos da tua vida. A gente pode pegar aqui um pouquinho a gaita, né? E essa gaita traz sons e também traz poemas. E a gente finaliza com um pouquinho desses poemas com a gaita. Com certeza, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu amo o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul me ama. Aqui é o lugar, o estado onde eu mais me apresento, que eu já me apresentei na minha vida. Então, é a terceira vez que eu venho a Passo Fundo e no estado inteiro já vi mais de 50 vezes o convite do estado. Então, por isso que eu costumo dizer, eu amo o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul me ama. Eu amo o Passo Fundo e meu agradecimento carinhoso para a Tânia, que coordena esse espaço tão mágico e eu acho que o mais importante que nós temos no país na questão da leitura e da literatura. Filha Jean, a gente vai encerrar agora com um poema musicado por essa gaita aqui. Poesia, poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Que a poesia possa como uma sementinha na roça E que a alegria, que a alegria seja sempre nossa Poesia, poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Obrigado. Obrigado.